O Caminhão do Raqueiro Balasque 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 Quando o vaqueiro botar o banho no chão Depois a barra cavando o caminhão Quando o vaqueiro chegou, quando o vaqueiro chegou E olha o chão, e olha o chão O vai descer entregou, na paz ele derrubou E olha o chão, e olha o chão Quando o vaqueiro chegou, quando o vaqueiro chegou E olha o chão, e olha o chão Quando o vaqueiro entregou, na paz ele derrubou E olha o chão Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Oi, amor, tô com saudade do seu ser A senhora que apaixona, hein? Tô indo viver agora, em dez minutos chego aí na sua porra Venha, meu amor, estou te esperando, me pegue daquele jeito, hein? Aguenta aí que eu tô chegando, ela não quer ver pai, nem filhinho, nem papai Ela quer a pegada que lhe satisai E ela gosta, não vai de ele Ela quer o batido do vaqueiro Ela não quer playboy, nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisai Porque ela gosta, não vai de ele Ela quer o batido do vaqueiro Ela quer o batido do vaqueiro Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Oi, amor, tô com saudade do seu ser A senhora que apaixona, hein? Tendo viver agora, em dez minutos chego aí na sua porra Venha, meu amor, estou te esperando, me pegue daquele jeito, hein? Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy, nem filhinho, nem papai Ela quer a pegada que lhe satisai Porque ela gosta, não vai de ele Ela quer o batido do vaqueiro Ela não quer playboy, nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisai Porque ela gosta, não vai de ele Ela quer o batido do vaqueiro Eu não vou Diz que eu vencer meu jeito, tá calado e vacuto Mas eu sei amar Na cama é carinhosa e na pista o seu Isso é o vaqueiro O salão lhe tem prece e paqueiro Já voltou o Brasil inteiro correndo de água O salão lhe tem ganho dinheiro Terminado fazendeiro, mas eu sou do mato O rosto do rosto do show Do rosto do xmolê D'água do ponte Do peixe do azzurri Veja essas vans galejadas Essa casa rasgada Que nada me louco O português aterrado Eu não sei se incomoda O motor que falá Invernizinho é em rio, por onde é tudo aonde mais original O moço não esquece a cidade, é ver de verdade o que é ser amada Eu só me peço uma coisa, respeite meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeite seu meu jeito pra ganhar de matuto Mas eu sei amar, na cama carinho sem dar prestação Eu não vou mudar, respeite seu meu jeito pra ganhar de matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista sobrou O som lhe tem pra esse paqueiro, já roubou o Brasil inteiro correndo Eu só perfei ganhando dinheiro, terminando fazer meu, mas eu sou do mato Gosto do rosto, escolher, água do ponte, do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas, essa casa rasgada que nada me louco Eu vou fazer meu, por onde é tudo aonde mais original O moço não esquece a cidade, é ver de verdade o que é ser amada Eu só me peço uma coisa, respeite meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeite seu meu jeito pra ganhar de matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista sobrou Eu não vou mudar, respeite seu meu jeito pra ganhar de matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista sobrou Eita, beleza! CS Estúdio, menino! Gravando tudo! Meu parceiro Célio Silva Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E os panela vêm pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz um cuidado e sempre tá, tá, tá É que a família dela tem que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar na minha fazenda pra morar É que a família dela tem que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar na minha fazenda pra morar Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E os panela vêm pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu vou deixar na minha fazenda pra morar Puxando uma rocha de vaqueiro, Celinho Eita menino, só que os corações se apaixonaram Amor, a gente tava só ficando gostoso Quase namorado, mas agora não vai dar Já me falaram que teve uma abraçada passando Com outro cara, achei melhor terminar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Nesse jeito não vai dar Consegui me superar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Nesse jeito não vai dar Consegui me superar Eita gota serena Tá pegando fogo, Rodelas Bahia Puxa, menino Puxa, menino O vaqueiro era treinado ligeiro E acostumado com rebolha no sertão E vaquejada frequentava as que tinha Pegado e foi em cerquinha em toda a região Por causa dela vendia os traços que tinha Chapéu de curu Perderia um cavalo campeão Ela mandou Concentar o cavalo Deixar a vida ligada Mas esse eu não deixo ter Amor, a gente tava só ficando gostoso Quase namorado, mas agora não vai dar Já me falaram que teve uma abraçada passando Com outro cara, a gemela terminada Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar a conseguir Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar a conseguir Me souber Música Aquele que a metinha o vaqueiro era treinado ligeiro E acostumado com rebolha no sertão E vaquejada frequentava as que tinha Pegado e foi em cerquinha em toda a região Por causa dela vendia os traços que tinha Chapéu de curu, perdeiro e um cavalo campeão Ela mandou aposentar o cavalo Deixar a vida adiado Mas esse eu não deixo ter Amor, a gente tava só ficando gostoso Quase namorado, mas agora não vai dar Já me falaram que teve uma abraçada passando Com outro cara, a gemela terminada Ah, 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 ah Meu parceiro Alisson Espinola, arte finalista Meu parceiro Alisson Espinola, arte finalista Estamos juntos com o Rafa Vaqueira Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma culpadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá suadinha Eu dei uma culpadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Você tem outro Eu vou deixar você ir embora, minha marca Você tem tudo Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Não deveria exigir um manual Me ensinando como faz pra se esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro que eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar a sua cama Igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar a sua cama Igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Não deveria exigir um manual Me ensinando como faz pra se esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro que eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar a sua cama Eu quero bagunçar a sua cama Igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Meu parceiro Joelison Caminhoneiro virtual Tamo junto a misturar Foi com o meu padrão Brasil Da do Sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso que me derrubou da paz Mas foi meu coração que bateu estela pra ela Menina do Sul Eu sou um vaqueiro E se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Perdiu e assalto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Perdiu e assalto pra viver No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Foi com o meu padrão Brasil Da do Sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso que me derrubou da paz Mas foi meu coração que bateu estela pra ela Menina do Sul Eu sou um vaqueiro E se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Perdiu e assalto pra viver Comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Perdiu e assalto pra viver Comigo no interior Deixou o frio pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Conheceu na vaquejada e agora é o frio pelo calor Quer me mudar E disse que se eu não mudasse a voltar a ser solteiro Tá sem rei Tá solteiro A minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a verdadeira amadação Mas como vou deixar a minha maior paixão Deixar a vida ligada só porque é mulher Reclamar do meu cavalo Reclamar do meu gibão Reclamar da minha caixão Também no meu carrão Saindo pra eu mudar a minha vida todo dia Mas eu não me preocupo com toda essa água Corro boi mesmo Tomo pinga mesmo Virado no meio da farra vivendo no disco Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear E se isso eu não mudasse a voltar a ser solteiro Tá sem rei Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear E se isso eu não mudasse a voltar a ser solteiro Tá sem rei Não soltei A minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a festa de abertação Mas como vou deixar a minha maior paixão Deixar a vida ligada só porque é mulher Reclamar do meu cavalo Reclamar do meu gibão Pra matar minha cachaça E também do meu carrão Pra eu mudar a minha vida todo dia Mas eu não me preocupo com toda essa água Corro boi mesmo Tomo pinga mesmo Virado no meio da farra vivendo no disco Eu corro boi mesmo Tomo pinga mesmo Virado no meio da farra vivendo Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizem que se eu não mudasse a voltar a ser solteiro Tá sem jeito, eu solteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizem que se eu não mudasse a voltar a ser solteiro Tá sem jeito, eu solteiro Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? É o quê? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher escutou Recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá A inocência eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, pediu para eu abrir Quando eu apertei o pé E olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? É o quê? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher escutou Recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá A inocência eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, pediu para eu abrir Quando eu apertei o pé e olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não, não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não, não liga não, não liga não Puxa, mulher não, não liga não, não liga não Vire! Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desvajando a sedução Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desvajando a sedução Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desvajando a sedução Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desvajando a sedução Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Desceu da sua fogo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Ela bate o bobo e pra cumprir no paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri